Olá, meus amigos, aí estão os nossos jovens, nos últimos tempos andaram estudando através de telas e telinhas, por isso deu, não sei se isso vai dar certo, tenho minhas dúvidas, os jovens do tempo da pré-pandemia gostavam e gostam de andar juntos, baladas, aglomerações, são gregários, pelo canto dos olhos espreitam como vivem os adultos e procuram ver que significado eles conferem a sua vida, quer dizer, a vida dos adultos, que estrelas esses jovens andam buscando. Catherine de Uekdoerti, mística russa que morreu em 1985, escreveu páginas admiráveis sobre temas humanos e espirituais. Numa das páginas de sua autoria, ela coloca na boca dos jovens perguntas que eles poderiam dirigir aos adultos. Vamos ver essas perguntas. Adultos, o que vocês têm para nos oferecer? A nós, em cujas veias corre o sangue forte da rebeldia. Vocês, adultos, terão porventura a chama ardente do sol com a sua luz permanente, penetrante, capaz de acender em nós desejos de um fogo diferente que queima sem consumir? Vocês, adultos, terão um vento que enche as velas dos barcos de nossa vida e leve com galhardia, nos leve em todos os mares? Ou será que vocês estão, adultos, apagados? Ou será que nem chegam a ter uma brisa e vivem em eterna calmaria? Os jovens existem para abrir as portas do amanhã. São porteiros do futuro. Que temos nós, adultos, a oferecer aos jovens? Dinheiro, herança, coisas, sempre coisas. Precisamos, quem sabe, lhes oferecer uma vida plena. Pessoas felizes que carregam a chama da verdadeira alegria, o amor e o dom de si. Não é isso? Grato por sua atenção, de sempre, e até um outro encontro, querendo Deus. Legenda Adriana Zanotto